Quando o vinho acabou Bem no meio da festa De um casamento Os organizadores Ficaram preocupados Com a situação Foi então que Maria Tomou uma atitude E o final da história Todos sabem contar Água virou vinho Porque o dono do milagre Estava lá Quando a tempestade Balançava o barco Quase a perecer Os discípulos aflitos Ficaram assustados Com medo de morrer Só depois que o vento Foi repreendido E a fúria das águas Eles iriam acalmar Ficaram admirados Porque o dono do milagre Estava lá Ele ia passando Na casa de Jairo Uma mulher o tocou Foi curada do mal Ele ia chegando Em uma cidade Encontrou o enterro Ele cancelou o funeral Ele ia passando E o cego clamava Ó filho de Davi Tem de mim compaixão Ele chamou o cego Perguntou o que queres Senhor eu quero ver E na mesma hora Ele restaurou a visão Quando ele chega é assim Tem resposta tem vitória Onde ele chega é assim Interfere na história Onde ele chega é assim Põe o fim no sofrimento E no lugar do lamento Dá motivos pra sorrir Ele já chegou aqui Para resolver problema Ele já chegou aqui Pra dar fim ao teu dilema Quando dizem que não Ele afirma que sim Quem manda é ele Ele está presente aqui Sou o dono do milagre Estou presente aqui agora Me diz o que queres que eu faça Pois não existe o impossível Diante da minha glória Eu sou o dono do milagre Este problema é nada A situação que hoje incomoda A tua vida vai ser página virada A sogra de Pedro A sogra de Pedro estava doente Até eu chegar A filha de Jairo já estava morta Mandei levantar E o Gandareno vivia oprimido Eu o libertei Após quatro dias E Lázaro morto Ressuscitei Multipliquei peixe Multipliquei pão Para a multidão E pra teu problema Não importa que seja Eu tenho a solução Doença é um curso E a porta fechada Eu mando se abrir Porque eu sou o dono do milagre Sou o dono do milagre Estou presente aqui agora Me diz o que queres que eu faça Pois não existe o impossível Diante da minha glória Eu sou o dono do milagre Este problema E é nada A situação Que hoje Incomoda A tua vida Vai ser página virada A sogra de Pedro Estava doente Até eu chegar A filha de Jairo Já estava morta Mandei levantar E o Gandareno vivia oprimido Eu o libertei Após quatro dias E Lázaro morto Ressuscitei Multipliquei peixe Multipliquei pão Pra na multidão E pra teu problema Não importa que seja Eu tenho a solução Doença é um curso E a porta fechada Eu mando se abrir Porque eu sou o dono do milagre Sou o dono do milagre Estou presente aqui agora Me diz o que queres que eu faça Pois não existe o impossível Diante da minha glória Eu sou o dono do milagre Este problema E é nada A situação que hoje Incomoda a tua vida Vai ser página virada Vai ser página virada Você vai contar milagre Hoje eu vou fazer milagre Recebe o teu milagre Abraça o teu milagre 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 Profetiza teu milagre Agradece o teu milagre Agradece o teu milagre Você vai cantar milagre Eu sou o dono do milagre Dono do milagre Acab quieres Como é que meGM ? Como é que meña